Olá, os interessados em apresentar trabalhos no primeiro simpósio NEPST tem até hoje para realizar a submissão. O evento é organizado pelo Núcleo de Estudos das Paisagens Semiáridas Tropicais do Colegiado de Geografia da Univasf, com o apoio das Universidades de Pernambuco e do Estado da Bahia e do Instituto Federal da Bahia. O evento é aberto ao público. O simpósio acontece virtualmente nos dias 8 e 10 de outubro e tem como objetivo discutir as perspectivas e os desafios do sertão nordestino através de palestras, mesas redondas e minicursos. Para se inscrever, submeter trabalho ou obter mais informações, acesse o site simposioNEPST.wordpress.com A Comissão Permanente de Pessoal Docente da Univasf realiza na próxima quinta-feira a defesa do Memorial Acadêmico do professor José Alessandro Bezerra da Silva. A banca é para promoção à classe de professor titular do Magistério da Univasf pelo Colegiado Acadêmico de Engenharia Agrícola e Ambiental. O evento vai ser transmitido no YouTube pelo canal cppd-univasf. Foram prorrogadas até 28 de agosto as inscrições para representantes da comunidade externa no Conselho de Curadores da Univasf durante o bienio 2021-2023. Podem participar da seleção membros de entidades representativas dos setores produtivos, classes trabalhadoras e outros setores da sociedade civil organizada. O edital e a ficha que deve ser enviada por e-mail no ato da inscrição estão disponíveis no site portais.univasf.edu.br Estão abertas até o dia 29 de agosto as inscrições para a seleção de professor formador para cursos de graduação e pós-graduação à distância da Univasf. As vagas são destinadas a graduados em Pedagogia, Letras, Psicologia, Comunicação Social ou qualquer curso de graduação para pessoas com proficiência em Libras. Há exigência de mestrado em todas as categorias. Para mais informações, acesse o site sistemas.univasf.edu.br.ps Essa é a edição do Se Liga Univasf e fica por aqui. Até mais!